Fala, rapaziada. Como prometido, mais um vídeo do canal. Opa, vai que rolando. Toma caneta de goleiro, não pode. Alicate, eu deixei ele do meu lado hoje aqui, porque... Tô analisando o esquema dele já. Flá, deitei em você. Igor, deitei em você. Uma vez na vida. Sim, tem mais vídeos. Tá 3 a 0 pra ele. Aqui você já me conhece mais. Aqui é o meu habitat. Ah, esse é o habitat. É o segundo, né? Meu não. Aquela sua adiantadinha, você vai tomar por cima? Ah, tudo bem, tem problema. Você vai tomar por cima. Alicate, eu não posso falar muito. Aquela defesa do mundo aqui, assim, ó. É. Alicate, semana passada, 6 chutes. Sua expectativa era pegar quantos? Fala a verdade, 5, né? É. Quanto mais, melhor. Beleza. Foi bem? Ótimo. Você pegou 3 seguida, né, velho? Ainda mais que eles não pegaram nenhum. Tá 3 a 0. Você tá já relajando por enquanto, né? Isso. Ah, você tem quantos anos? 17 só. 17 anos? Ah, tá louco. Ah. Então aí ele tem que ser mais suco mesmo. 17? 17. 17, 17, são 34, 38. Pô, bem, tem idade pra ser meu terceiro filho. Seu bisneto. O que vocês acharam do alicate tá chegando? Tem mais obrigação pra ganhar mesmo, né? Você acha? Mas já tá entregando? Eu confio em vocês. Eu também, claro que eu confio em vocês. Sabe por quê? Hoje, quem vai ser o segundo e o terceiro eu não sei. Ele vai ser o primeiro que eu já vou começar fazendo gol. É o seguinte, famoso rebatedorzinho que eu gosto também. Uhum. Só vale que for no gol? Correto. Certo. É mais justo, né? Vocês querem bola pra fora? Pelo amor de Deus. Ninguém quer isso. Apesar que dificilmente a bola vai pra fora. Acho que cinco e último de vôlei. Só marca, uma das marcas registradas. Qual vôlei? Não, não dá. Meu joelho tá doendo. Eu vou pensar. Não inventa. Podemos? Quando você é criança, você também vai ficar chupando o pano da camisa assim, ó? Mas desse lado aqui, ó. Ah, então. Só desse lado. Eu imaginei. Sete sagitários no suor? Não. Não. Suorzinho. Seguinte, mais seis chutes de cada. Lembrando, tá 3x0x0 pro alicate. Os dois que lutem. Mas eu tô com muita raiva do alicate. Vou começar a meter na bordoada nele. Vamos ver. Pode ir? Vai, alicate, confiamos em você. Então vai. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1. Pode ir? Bora, amigo. 1. Que defesa. Amor de Deus. 1. 2. 2. 2. 3. Agora ele fica balado, Fla. Aí, 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 aí. Cresceu. Aí ele cresceu. 3x1x1. Entraram no jogo. Mas tem que chutes cada um. Lembrando que é um detalhe muito importante. O dólar tá 5x61. Não caiu? Não. Ah, 5x61 eu faço gol. Não, tava 68, caiu pra 61. 61? Só 61 eu vou fazer o gol. Beleza. Você não tá em dúvida? Não. Tenho convicção. Então vai. Tá aqui lá. Mesmo lugar? Vem aqui, ó. No espetorante aqui, ó. Explode no peitinho aqui, ó. Ai, caraca. Então vai, Fla. Peguei. 3x1x1. É hora de você encostar no alicate. Hora de encostar, hein. Eu acho que eu peguei, hein. Então encosta. O que é isso, senhor? Que isso? É, lembrando que o alicate na outra pegou as minhas 3 últimas. Então eu vou fazer essa aqui de novo. Imaginei. Foi muita trollitada. Ah, chapada. Ah, velho. Tá de novo. Você vai vir. Hoje eu vou adiantar tudo. Ele vai cagar. Ei! Olha o bot. É agora. Ah, tá 3x2. Deu, hein, cara? Fica à vontade pra fazer o gol, tá? Não é proibido, não. Isso aí! Falcão tem mais de 3 mil gols na vida. Sabe quantos ele fez assim? Acho que uns mil. Tá muito forte? Não. E digo mais, eu vou encaixar essa. Ai, ai, fala. Você paga pra ver. Já mudei a batida. Peraí. Mudou a batida? Você vai querer chapar aqui agora achando que eu não sei? Eu vou chapar. Ah, então tá bom. Eu vou chapar. Então dá ali. E show! Ali é difícil, ali é difícil. Ali é difícil. Pau! Vai! 4x3x2 Correto! Mas o percentual de acerto do cidadão semana passada está altíssimo Vamos manter agora, porque o alicate eu estou com sangue no olho Cuidado com o celular aí atrás Não, não tem Nossa senhora Era uma vez Eu acho que tem que voltar Você quer a boa ou a má notícia? A má é que se você quiser usar de espelho você não consegue mais Agora se for pra gravar tá beleza Agora eu vou meter na gaveta Nossa Vai virar lá? Eu vou pegar Puxou Opa! Foi lá de dentro, não foi? Foi lá de dentro Isso O quê? Isso Isso Demorou Por que eu estou achando que ele ia cair de bunda agora? Ah! Volta né? Travendo pro modelo Travendo pro modelo Último chute cada um né? 4-4-4-2 Nossa Que defesaça Que defesaça Que defesaça Bela defesa ali cara Que defesaça Que defesaça Que defesaque Que defesa Que defesa Que defesa Que defesa Que defesa Que defesa Caralho No meio Meio não vou não Pela Eu quero ver agora, qual a idade do assunto. A gente tinha que perder um ponto por essa. Isso! Alicate mantendo a frente com cinco. Falar quatro. 4.4. E tomou dois, meu. É, tá bom, né? Ficou na média. E você tá em último? Tô em terceiro. Pensa se fui em terceiro. É, terceiro. Mas a gente tem mais. Estamos no pódio. O importante é isso. E o nível tá aqui. Gente, comenta, dá like, segue aqui o Alicate nas redes sociais. Por favor. É, sou Igor Rezeite. E o Flamarião também. Só não corneta nós, por favor. Porque é difícil, viu? Gente, então dá moral pros goleiros, cara. Isso aqui é uma diversão. Diversão. Então é importantíssimo vocês participarem do vídeo da melhor maneira possível. Semana que vem tem mais. Valeu, mão de pau. Opa! Valeu, mão de pau. Valeu, mão de pau. Semana que vem tudo junto. Valeu!